Ovo Mário Ovo Mário Processamento Um pote com sal Uma colher Três beckers com água Com mais ou menos 500ml E três ondas Então pegamos o primeiro becker Colocamos três colheres de sal Um segundo becker Colocamos seis colheres de sal Mexendo Agora colocamos o ovo com sal Com muito sal E sem sal Agora Esperamos alguns minutos Para que o ovo se leve No primeiro becker O ovo O que está O que está no becker Com pouco sal Ficou no leite No segundo Com muito sal O ovo ficou No terceiro Sem sal O ovo ficou Com pouco O ovo é menos leite Com muito sal Com muito sal Com muito sal